Um final de semana maravilhoso com a presença de Mila. Ela ficou hospedada conosco por um tempo. Brincamos e passeamos muito. Um maravilhoso fim de semana com Mila. É rimasta com nós por um pouco. Nós jogamos e caminhamos muito. A CIDADE NO BRASIL Ele é realmente muito gentil à mim. Não, Mila! Ele queria ir mais rápido, ir mais rápido, para melhor viver por causa dos gatos. Papa? Sim. Isso era uma ideia. Mila, assis! 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 Dehas! 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 Que asины! Muitas do caboclo! Dehas! Devas! Dehas. De 써. Ah. Não, não é muito grande. Você faz foco? PAPA, vamos tomar um tronco e a comer. MAMAM, você tem um biscuit porque eu tenho fome. Não tem muito muito. Não, não tem muito. Não tem muito. de sucre vamos lá ele está lá assí com a papada ele está com a papada tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Uma casa matéria da Segunda Guerra Mundial. Uma verdadeira relíquia da nossa história. Olha que interessante que achamos pertinho de nossa casa. Uma casa matéria feita na Segunda Guerra Mundial. Uma verdadeira relíquia da nossa história. Uma casa matéria feita na Segunda Guerra Mundial. Uma casa matéria feita na Segunda Guerra Mundial. Uma casa matéria feita na Segunda Guerra Mundial.